Fala povo, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Trago novidades O que vocês acham? Boa ou ruim? É, não boas, não boas, novidades Uma boa que a gente vai fazer agora, eu acho E a ruim, nossa moço E a ruim é que aquele negócio da mangueira lá não deu certo, já vou mostrar pra vocês Mas o ambiente aqui tá uma beleza Mas a gente quer sempre melhorar, né? Sempre não fazer nada Só chegar no final, tirar fora a chapa Jogar outra e tudo certo, né? Essa é a ideia Ah, mas por quê? Por causa da velocidade e processo Se você conseguir ter velocidade Você ganha dinheiro com isso Um camarada trepado lá, que eu vou mostrar pra vocês aqui É, isso que eu já vou explicar o que a gente vai fazer E antes de eu mostrar o camarada trepado Já deixa o teu like, curta, compartilha, se inscreva É, e aquelas coisas todas que tem que ser feita, tá? Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui o que a gente vai fazer Já começamos a fazer, na verdade E mais uma tentativa, né? Vamos tentando, uma hora a gente é certo Acho que agora vai dar mais certo Pode pôr o pé pra trás aí, que tem o pórtico da máquina Filmando, acho que aguenta Experimenta, acho que aguenta Tá, então tá lá o Martins trepado Vamos puxar uma mangueira de ar A gente tem um ponto de ar lá Vamos puxar uma mangueirinha de ar Para, deixa eu soltar aqui pra ele Ah, eu tô velho, tem uma dor nas costas Meu Deus do céu Tá o quê? Tem uma dor nas costas, não aguento Ó Então A gente vai colocar a mangueira lá Não precisa passar por aí Tá Só a mangueira de ar Vindo de lá Lá Aqui tem um ponto de ar, ó Cadê meu dedo? Aqui, ó Aqui tem um ponto de ar A gente vai colocar um T ali E E aí vamos jogar um ar aqui, ó Pra que quando ela tá cortando Faça um rebuliço Que nem eu usei esse termo antes É Aqui Jogar o ar direcionado Dentro do canal Que aí vai levantar o ar O pó Dentro do Do negócio, viu? Não aperta esse negócio Se tu precisar puxar um pouco de um lado Um pouco do outro Daí não consegue É Então a gente vai furar aqui Aqui Bem no centro E aqui bem no centro Jogando o ar Pra Fazer o rebuliço Que nem eu falei, né? E fazendo o rebuliço A nossa esperança Né? Porque já estamos na parte da esperança Já Já fizemos Vocês já viram Tanta coisa que a gente fez aí Quer que eu puxe mais pra cá Ou mais pra lá, mate? Tá boa aí Cuidado pra não cair, camarada Vocês já viram que a gente fez tanta coisa aí Que E ainda não chegamos No resultado esperado Mas agora Acho que vamos chegar Tá? Então vamos fazer o furo aqui Bem no centro aqui É Pra passar a mangueirinha E na sequência A gente volta a conversar Peraí que eu filmo Certo Aí, bora O que que faz? Fazer um furo atravessado? Opa Furamos aqui E agora Aqui dá pra furar mais Atravessadinha Aqui assim Tem que ficar centralizado no canal, né? Exato Fácil de furar assim, né? Fácil de furar assim, né? Fácil de furar assim, né? Aqui existe o tal do... Do B.O.? É? Tô parafuso Hum Deixa eu botar o trabalho Tá parando já lá? Valeu agora pra você trocar a broca Fácil de furar assim, né? Tirar o bichinho Nossa, mãe do céu, né? Quanto trabalho pra fazer um... Negócio funcionar Certo? Pensou aqui ia ser fácil Se quebrou, né? Só aparecia aqui a cefácil Bom, já voltamos aí com as furações Qual que é a ideia aqui, pessoal? Me alcança a ponta dessa mangueira aí Colocar a mangueira aqui, ó Soprando dentro do canal E a outra mangueira É... Aqui do outro lado Soprando também Dentro do canal Aqui nós temos um B.O.zinho Que... Tem o spindle, né? Então vai ter que ficar mais alto Vai ter que ficar assim Vai ter que ficar aqui assim Mas a altura aqui A gente regula aí Colocamos uma cinta por baixo Pra regular a altura Né? Deixar a altura certinha E é isso aí, ó Certo mesmo Teria que ter duas curvas aqui, ó Senão ela vai ficar forçando aqui Mas não dá nada Não, porque ali é longe Tá Então vamos fazer isso E já voltamos aí Com ele pronto Pra vocês verem Deixar um pouquinho mais longa Essas mangueiras Agora já é Então é isso aqui E esse aqui já ficou Uma bota Tinha que... Tinha colocado duas curvas aqui, ó Olha só, pessoal Então aqui a gente já fez a... Colocamos a mangueira aqui Agora vamos colocar... É... Fixar... Tive que comprar umas pecinhas aqui, ó Então vamos ter que fixar Um registro lá Porque senão vai ficar sempre aberto, né? Colocar um T Você pode tirar aquele T lá E colocar essa emenda aqui, Martins É Põe essa emenda no lugar E aí vamos fixar o trem aqui E vamos ver o que acontece Acho que vai dar boa Tem que levar mais pra lá Que tu alcança Né? Então vamos ver se vai dar boa Enquanto ele vai mexendo lá Eu vou mexendo aqui Colocar essa curva aqui Pra ele não forçar E colocar esse registrinho Lá Então eu vou montar E aí na sequência a gente já Visualiza junto Se vai ou não funcionar Então, pessoal Ficou Vamos ver se vai dar certo, né? Mas ficou dessa forma aqui, ó Tá aqui uma curvinha Ali embaixo Vamos ver se eu consigo mostrar Ali embaixo Tá uma mangueira aqui Outra mangueirinha lá Que teoricamente Esperamos que isso dê certo Elas vão soprar Lá Vão soprar na Canaleta Nessa canaleta aqui Vai levantar o poeirão Dentro da Do negócio aqui Que eu esqueci o nome Do coletor Né? E com isso Tudo isso é teórico, né? E com isso A máquina vai É... O exaustor vai puxar Todo o polo pra fora Da mesma forma Que aquela mangueira Ia puxar Teoricamente E da mesma forma Que teoricamente Isso aqui Ia puxar sozinho Mas isso aí é só Pro painel canaleta É... Pra outros materiais É... Pra outros materiais Que funciona bem Porque em cima Não sobra nada O nosso problema É O que fica aqui, ó Nesses cantos aqui Que daí o... O... O exaustor não puxa Não tá puxando É... Mas eu acho Que nós vamos resolver Experimenta ligar o ar Lá, vê se Ó Saindo o ar Ouçam Saindo o ar Certinho aqui Lá nós colocamos Um... Um... Como chama Um... Um regulador E uma válvula Então a válvula Tá aqui, ó E a gente consegue Regular mais ar Ou menos ar Aqui pelo regulador Então Só nos resta Vamos fazer o que? Testar Então vocês vão acompanhar Agora conosco A nossa alegria Né? Ou a nossa tristeza Vamos ver o que vai acontecer Eu acho que vai ser alegria Como eu achava Também antes Que ia ser alegria Antes Enfim Vamos ver Ligar esse trem aqui Então vamos lá pessoal Vamos ver o que vai acontecer aqui Baixei um pouquinho Nosso lado Né? E vê o que acontece Ligar esse tremendo Continuou aqui Ó Na mesma coisa A mangueirinha Dobrou Não entrava Aqui Já Três 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 Tá muito Emprega Tá? Tá muito Ó Não Três Já Acordei Ah Tá Tá Acho que mais uma doce Popo Continuamos compondo a canaleta Vai dar um pause pra ver a altura ali? Aumentar a pressão do ar lá. Melhorou? 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 É pessoal, mais um dinheiro jogado fora. Melhorou? 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 mais ainda agora faz parte olha só pessoal o que eu fiz agora o que a gente fez agora mandamos a máquina fazer o mesmo percurso com 10 metros de velocidade e com o ar ligado o exaltor e o ar ligado e não vai surtir resultado na verdade porque está ficando o que está passando agora está ficando então mais uma tentativa frustrada olha experimento legal olha tem ar vamos ver o que acontece tem ar mesma coisa que com o ar não tira não adianta não tem milagre não tira não tem que ser feito tira um pouco mas a maior parte fica ali então não tem o que fazer não adianta pessoal se preocupamos com aquele detalhe lá e esquecemos do beck acho que encheu aqui acho que aqui o sistema de exaltão funciona olha encheu até em cima até o filtro bom você já é atravessado né Martins eu vi que não estava não estava puxando direito olha não par de cair já deve fazer umas duas horas que está cheio encheu e enchido encheu e enchido mas viu como que funciona vocês falaram que não ia funcionar no vídeo não sei o que acompanhando vocês falam que a gente não sabe fazer as coisas bem feito e não sabemos o mesmo tem que refazer o serviço agora esvazio aqui né agora tem que subir na escada o problema ai o problema é que tem que segurar aqui agora para não só vai cair em cima ó pessoal encheu até o filtro aqui ó nossa como é que não estourou meio você já é esperto né Martins que brabo que o aeroporto não estava com pressão o aeroporto não está puxando vai puxar como também os carros não avisaram que tinha que limpar de vez em quando esse trem o pessoal que fabrica isso aqui não avisa tem que trocar o bag deu hoje ainda não mas eu estou com onda acho que eu estou com dengos dengos não quero ter essa experiência muito obrigado segura ali vai dar quase uma barrica e aqui o pó que foi para cima só bem fininho ainda para ajudar a diferença do pó esse é o pó que foi para o filtro em cima ó esse é o pó que foi para cima no filtro é o mais fininho no é no filtro e o que está está aqui embaixo ele parece uma farinha funciona o outro é mais é mais fininho mais grosso o de baixo agora nós vamos fazer o seguinte nós vamos ligar o exaustor vamos lá e colocamos de novo sem trocar o bag é só para ver se funciona só para ver se ele enche de novo vou tirar esse bag daqui bom deixa eu ajudar o clodo alto é pessoal não teve jeito tentamos de novo mudar a posição da mangueira baixamos a mangueira não adianta não funciona isso quer dizer que tem que ser na mão mesmo outra coisa que não sei que não sei o que fazer deixa eu mostrar aqui para vocês é a questão e está bom questão do dos bag o que nós tinha se planejado fazer eles encher esses aqui que eles são fechados porque os outros que a gente usou são todos abertos já estão abertos no caso colocar o bag vazio embaixo aqui e aí a partir disso é só abrir ali para ele despejar dentro mas não desce não tem jeito então sei lá o que vamos fazer para carregar no caminhão para carregar no caminhão tem que ser com o bag aberto e para usar aqui tem que ser com o bag fechado então está tudo certo vamos ver o que nós vamos fazer aí mas mas é isso não tem muito a que ser feito se tiverem quiserem dar alguma sugestão ainda que a gente possa fazer podem ficar à vontade e eu não tenho mais para que lado correr não consigo visualizar nada no fim do todo em relação a isso mas deve ter uma solução alguém vai me falar coloca um isolador de dois metros de diâmetro que suga até até o espindo mas eu não tenho dinheiro para isso nem dinheiro nem produção para isso se tivesse uma produção que cortasse todo dia 50, 100 chapas 40 chapas aí você pode investir mas nesse caso aqui não vale a pena tá bom? um abraço e até o próximo vídeo um abraço um abraço um abraço um abraço um abraço um abraço um abraço